Jovem foi brutalmente agredido por duas jovens Depois do mesmo negar comprar cerveja para elas Agora virou obrigação sustentar o vício dos outros Foi brutalmente espancado Então fica ligado neste vídeo Olá pessoal, daqui a falar para vocês O vosso boi Henrique Estresse para mais um novo canal Pessoal, que não tenha inscrito, subscreva o meu canal E deixe um like porque é muito importantíssimo E agora não vai perder nenhum vídeo Será que você quer viajar para Portugal, Holanda, Bélgica, Suíça? Ou será que você quer estudar fora para poder aumentar o seu nível acadêmico? Eu sei que você quer, mas você encontra muitas dificuldades Está difícil tratar passaportes Está difícil conseguir juntar todos os documentos que as embaixadas exigem Está muito difícil E você está prestes a perder a tua esperança? Minha família, não perca a tua esperança Porque hoje eu vou trazer para você que quer mesmo viajar A solução para isso Contacte agora mesmo a agência de viagem Volta Estravel É uma agência que está a tratar todos os tipos de visto E a um bom preço, minha família Lá as coisas não estão a falhar, minha família E se você ligar em meu nome Você vai receber um bom desconto Minha família, recentemente, um jovem de cacoaco foi brutalmente agredido Porque, segundo ele, ele se recusou em pagar bebidas alcoólicas a duas jovens, minha família O caso viralizou no país e, repá, comoveu muita gente Até o músico Eddie Flow foi lá, realizou algumas doações ao jovem E que por ter negado pagar mais bebidas alcoólicas a estas senhoras foi brutalmente espancado Porque a senhora não quis pagar a cerveja para elas Esse é o meu motivo de receber uma 2.000 quantas Com o corpo a mim, eu discuti com o meu mandeiro Minha cerveja acabou, já não temos sítio para comprar as cervejas E ele disse, não, vamos subir de cima, vamos comprar outra cerveja Eu disse, não, isso é só como está tarde Já não vai ser possível comprar mais outra cerveja Dei, me chamar 2.000 quantas Ele me empurra no cadeiro, eu caio Assim que eu caio, ele me aperta no pesconto Ele me aperta no pesconto, ele me aperta no pesconto Eu dotei, eu saí E ele, até a garrafa, me arrebenta com a cara Foi o meu batido Foi o meu trabalho, conforme eu estou Estou mal, eu sinto onde eu trabalho E eu sinto também que recebo muita gente Está aí, minha família Este caso é muito complicado E eu quero ouvir a tua opinião nos comentários deste vídeo Na minha opinião, este caso é muito complicado Porque, minha família São duas mulheres que Têm cabeça, tronco, membro Têm perna, todos os membros aí Têm tudo o que uma mulher tem E têm tudo também para trabalhar Então, por que obrigar uma pessoa a vos comprar bebidas alcoólicas? Certas mulheres, quando vão à festa Vão sem nada Só vão mesmo com as suas vidas Ok? Chegam na festa Vão esperar um pagante chegar Automaticamente Na maioria das vezes Esse pagante que está a pagar Praticamente já está a garantir uma noite de satisfação com essa jovem Por isso, muitas jovens São, epá Agredidas São, epá Usadas Por certos homens Após o homem Pagar, pagar, pagar E no final E no final Olha, moço Já estou embora Já Minhas amigas chegaram Ah Eu te paguei aqui duas grades Vai bazar É como assim? Ah não, é Acontece muitas lutas assim Para quem gosta de curtir Sabe muito bem o que eu estou a falar Tem certos homens que vai te pagar bebida porque ele quer apenas uma companhia Quer apenas se divertir Ou mesmo porque, pá Ele gosta mesmo de pagar Mas tem aquele homem que fez um business dele Conseguiu uns 20 pau Levou lá uns 10 para se laifar E depois Fica com uma boa Você Lhe pede birra Lhe dá birra Depois vai bazar Pode agredir Em certos casos também Bebem, bebem, bebem Depois Se levam em umas bandas E a mulher Não quer É agredida É usada A força Contra a sua vontade Porque Ela chupou O dinheiro do outro Ok Não é errado Pagar uma bebida Numa jovem Não é errado Ok Só que Tem certos homens Que está a te pagar Já com a intenção Está vendo, né? Está a te pagar Já com a intenção De No final das contas Te arrastar Que é a linguagem mais Comum, né? Arrastar o pato Ok Vai te pagar Vai te pagar Vai te arrastar o pato Ok E Isso causa muitas lutas Por quê? Há jovens que Vão na festa Um homem lhe paga Lhe paga Lhe paga Às quatro O namorado aparece Leva o pato Se o homem que pagou For o homem da paz Epá Ela foi Se não Vai lutar Tá vendo? Então As mulheres Devem já eliminar Esse pensamento Epá Estou indo boda Vou ir Epá Só com a minha vida Não Vou ir no boda Epá Minhas camas Vamos organizar Epá Cada uma Dar cinco pau Cinco Cinco pau Chega também lá Com o que é nosso Se aparecer também Um ui também Na nossa vibe Epá Tamo atila Tá vendo o ui? Tamo atila Nada de se arrastar Tamo curti Epá Se quer nos pagar Tá bom Mas aqui também Não tamo gato Tem que dar papo reto Iá Tá ver? Se bem que o caso é diferente Mas o papo reto É necessário Minha família Extremamente necessário Tá vendo? Agora Essa atitude Dessas duas jovens É totalmente Reprovável Tá vendo? E elas São daquelas mulheres Que colocaram na cabeça Que Onde eu vou O homem tem que me pagar O homem Deve me pagar Não é obrigação O homem paga Se ele quiser Mas você também Não quiser Não te paga Agora sim Agrediram o outro Aleijaram o outro Sobre que não queriam Vos pagar bebidas alcoólicas Isso é grave Minha família Olhem o nível Que nós chegamos Tá vendo? Minhas manas Por favor Vamos tirar da cabeça Que o homem Tem a obrigação De vos pagar Bebidas alcoólicas Não tem Não tem Tá vendo? Se ele quiser Paga Se não quiser também Não paga Tem damas que Não vão até Agredir o homem Mas vão começar A insultar o homem Oh pobre Sai daqui Pobre Agarrado Só porque não te pagou A bebida Onde é que estamos Falando de conta? Se bem que Hoje em dia Já encontra as mulheres Atilarem mesmo Sozinhas Mas eu acho que O número Ainda é reduzido Tem Tem mesmo Que dá Mesmo assim Num bar A curtir Só com as tropas Cada uma Tá riscar Com seu cartão Mas ainda é reduzido Ainda tem mulheres Que saem Nas suas casas E vão curtir Só com as suas vidas E roupa Mas nada mais Não levam nem sequer Um cartãozinho Pra ver Só um bungler Nada Vão depender Tudo Lá Em alguns casos Levam lá Um milho Uns dois mil Pra comprar O primeiro Cartão O resto O homem tem que pegar Ou vai comprar uma birra Vai beber Tipo nada Chupa Chupa Para o restante O homem pagar Vamos parar com isso Minhas manas Espero que a polícia Possa dar uma Uma punição Em altura Nessas jovens Para casos como esse Ficarem só na história E não voltarem a acontecer E sinceramente Minha família Eu não sei O que essas moças Estavam a pensar Porque elas já beberam Bastante Já beberam E queriam beber mais Quer dizer Parece que estavam A competir Numa competição De quem bebe mais E quando o homem Dizem que não Não dá mais Bateram outro Quer dizer Isso 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 É impensável Minha família Ninguém poderia imaginar Um mambo como esse Tá vendo Quer dizer Ao invés das jovens Entenderem que não Tá gato Acabou Não Querem beber mais Querem beber mais Vamos lá Trabalhem Pra beber mais É simples Eu gostaria De ouvir a tua opinião Nos comentários Desse vídeo Minha família Se você gostou Desse vídeo Deixe teu like Comenta e partilha Para mais Vocês terem acesso A esta informação Que Deus abençoe a Angola E abençoe O Samashira agora Então Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri